Mercenários do ramo gospel, eles não tem a mínima noção do que significa girê Deus proverá, vocês não tem seus mercenários Isso aqui é um vídeo pra vocês Vocês usam o nome de Jesus em vão, vocês vão pagar um alto preço Vocês estão nos altar das igrejas, de pastores que não vigiam Ou ainda não tiveram discernimento de quem são vocês Profissionais do ramo gospel, mercenários, fraudulentos Usam o nome de Deus pra se incompletar Pegam canções que muitas vezes não são nem composição de vocês E o que vocês pensam em serem estourados Vocês não aguardam não a provisão de Deus, não Vocês mexem, vocês articulam, vocês compram, vocês negociam Tá entendendo? Vocês articulam entre vocês Pra vocês poderem estar aparecendo nas mídias sociais Isso e aquilo mais, porque o interesse de vocês é serem estourados Mas vocês vão se estourar no inferno Eu conheço levitas Eu conheço adoradores Gente que graças a Deus vai ficar nesse altar e vai permanecer nesse altar aqui como sacrifício vivo Gente que louva as lágrimas, as lágrimas escorrem dos olhos Sentem Deus, amam a Deus, adoram a Deus e confiam em Deus Por isso que não se rebelam Por isso que não traem Por isso que não decepcionam o Senhor Esses, o céu aguarda O galardão no céu e a recompensa na terra Já vai gerir Então E assim E assim E assim Somos